Oi a todos vocês. Vamos aprender mais como inteligência artificial. E hoje queremos aprender mais sobre um feramento de inteligência artificial, um feramento que está dentro de Magic School. E conheces Magic School, eu penso, mas não sei o que sabe mais do feramento de carta de recomendação. Essa carta é mais proveito por todos, especialmente o liceo e a universidade, os mais velhos estudantes e querem que ajudam-los com isso. Esse vídeo vai explicar tudo isso. Durante essa captura de tela, vai à Magic School, MagicSchool.ia, e abre-lo, abre-lo e conecta-se primeiro. E segundo, fica a localização da carta de recomendação. E quando encontrar-lo, abre-lo. Uma coisa que precisa pensar é, em inglês, todos os feramentos em inglês e também em espanhol, não são português ainda, mas pode usar espanhol. Então, vamos, eu vou mostrar, demonstrar usando espanhol. Então, abre-lo. Abre-se a carta de recomendação e quando fazê-lo, genera uma carta de recomendação à universidade e outras coisas que estudantes podem usar. A gente vai usar, entra a informação durante e vai, e vai, e vai, e teres, e pode usar, e traduzido para português. Não entendo muito... Ah, mas precisa de alguma ajuda. Então, vamos de novo. Eu vou ver. E primeiro, precisa de carta-se. Eu vou acessar a acessão agora. E eu, um educador, e quando um educador precisa de conectar-se. Eu gosto de ensinar a acessão com Google e como meu account está estabilizado. Então, quando eu faço isso vai ser... Meus favoritos estão abaixo. E porque eu marco a estela aqui. Quando eu marco a estela... As ferramentas diferentes... Os estela são meus favoritos. E eu vou ver... Olhar aqui. E eu quero usar a carta de recomendação. Então, como eu disse antes, a carta... Eu não tenho a opção de usar a língua aqui. Esses são as línguas que são aproveitadas. Inglês, espanhol, francês, chinês, italiano. Não há português. Mas, espanhol é parecido. Então, vamos utilizar espanhol. Então, vai utilizar espanhol. Eu vou... Eu vou abrir a carta de recomendação. E instruções em espanhol. Pode tentar... A gente pode tentar a português. É importante dizer... A introdução. Nomes de estudantes. Relação de estudantes. Como professor, mentor, etc., etc. E... Que... Atributos ou outras coisas que... Pode... Incluir... Para utilizar esta carta. E eu vou dizer... A... Universidade... De... Brigham Young... Um... 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 Teng... With a... Amor... Trabalha... oito com oito 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 e um e e vai generar nesta carta de recomendação, não sei, vai dizer isso em espanhol, vamos generar. Ok, esta não está anulizando, mas deve generar, deve generar a carta. Quando eu faço a carta, pode abrir as ações e traduzir em uma opção. Então, eu vou a português e não está a fazer porque a carta não está generada, mas pode ver que vai traduzir em português. Possivelmente, é mais fácil de fazer a inglês para o português. Então, essa é como fazer uma carta de recomendação.